Alunos de Educação Física da Unifai estão desenvolvendo atividades voluntárias na APAI de Poços de Caldas. E para ajudar ainda mais a instituição, os estudantes desenvolveram uma ação com exercícios físicos para toda a população. No último dia 24 de junho, cerca de 10 alunos de Educação Física da Unifai organizaram e participaram da ação Work Fun Funcional. No Parque Municipal de Poços de Caldas, mais de 70 pessoas, homens e mulheres, estiveram na disputa de diversas competições envolvendo exercícios funcionais e receberam brindes. A intenção foi a de arrecadar fundos para comprar equipamentos esportivos, que serão utilizados para atender crianças, jovens e adultos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A APAI da vizinha cidade mineira.